Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a ministra Tereza Campelo conversa com a imprensa sobre as ações do programa Brasil Carinhoso. Para mudar a realidade e tirar essas crianças da extrema pobreza. Acho que as medidas que nós anunciamos hoje são um passo fundamental. Nós conseguimos chegar em 16 milhões e 400 mil pessoas no Brasil que passam a receber renda suficiente para sair da extrema pobreza. Com isso, nós fortalecemos a rede do Bolsa Família. Então, não só as pessoas que têm direito a receber renda, como são famílias que têm crianças, que têm adolescentes. Essas famílias garantem que essas crianças estejam em sala de aula. Hoje, eu comentava também que nós já temos, com nove anos do Bolsa Família, e agora com o Brasil Carinhoso, já temos dados para mostrar que o Bolsa Família mudou a realidade dessas crianças. Hoje, as crianças pobres do Bolsa Família, como têm 85% de frequência escolar, como estão mais em sala de aula, como têm mais assiduidade, regularidade, elas têm melhor desempenho escolar, abandonam menos a escola. Então, a gente deu um passo hoje, que é um passo para superar a pobreza, mas que fortalece também a presença dessas crianças na escola e constrói o futuro. E essa ação, essa ampliação para 15 anos é uma ação imediata, já começa a ser paga logo. Exatamente. Nós pagamos as famílias que têm 0 a 6 anos já desde junho, e agora as famílias que têm filhos de 7 a 15 anos passam a receber já em dezembro. O Bolsa Família é pago em dezembro antecipadamente. Então, ele começa a ser pago dia 10 e termina dia 21. Então, todas as famílias do Brasil Carinhoso, entre o dia 10 e o dia 21, já terão recebido essa parcela com os aumentos, e, portanto, o Natal é um Natal já com o Brasil Carinhoso. Ministro, qual é o total de beneficiários do Bolsa Família hoje? O total de beneficiários do Bolsa Família hoje são 50 milhões de pessoas. 50. Uma parte com perfil de extrema pobreza e uma parte com perfil de pobreza, porque o Bolsa Família tem dois valores. Então, o que eu comentava é que 36 milhões de pessoas são extremamente pobres e ficariam extremamente pobres se a gente retirasse o Bolsa Família hoje. É um exercício, porque o Bolsa Família hoje é lei, está garantida e é aceito hoje como um benefício, como parte da rede de proteção social no Brasil. Boa tarde, ministro. O governo tem um número de pessoas hoje que estão em extrema pobreza que não tem nenhuma cobertura nem pelo Bolsa Família, nem pelo Brasil Carinhoso? Esse número, ele não é conhecido no Cadastro Único, nós estimávamos que ele era em torno de 800 mil famílias um ano atrás, hoje nós já localizamos 800 mil famílias que estavam fora do Cadastro Único e em situação de extrema pobreza e estimamos agora que a gente tenha que localizar mais 700 mil pessoas. Agora, isso é uma estimativa. Quando a gente lançou o Luz para Todos, lá em 2004, a gente também imaginava que um milhão de pessoas, um milhão de famílias no campo não tinham luz, acabamos localizando dois milhões de famílias, então o compromisso da nossa presidenta é garantir que todas as pessoas extremamente pobres no Brasil estejam no Cadastro Único e recebam o Bolsa Família e se tiverem crianças de 0 a 15 anos, recebam o Brasil Carinhoso e saiam da extrema pobreza. Boa tarde, ministro. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a questão do desafio da busca ativa dessas famílias. O desafio é grande. Nós, em geral, se imagina que as famílias que estão fora do Bolsa Família e do Cadastro Único são famílias que estão na floresta, que estão no meio rural, que estão em locais ermos, mas isso não é a verdade. Uma parte grande das famílias que ainda estão fora do Cadastro Único está localizado nos grandes centros urbanos e nós estamos, junto com as prefeituras, localizando essas famílias. É importante colocar que nós, no trabalho de busca ativa, ele envolve dois movimentos. De um lado, nós estamos querendo localizar as famílias que têm direito ao Bolsa Família e ainda não recebem, ainda não estão cadastradas. Mas, por outro lado, nós também queremos continuar melhorando o Cadastro Único. Portanto, o trabalho dos nossos novos prefeitos é garantir que o Bolsa Família seja bem focalizado. Ou seja, quem está no Cadastro Único tenha perfil para Cadastro Único, seja pobre mesmo. Para isso, nós temos todo um monitoramento, um trabalho, fiscalização e estamos agora iniciando um trabalho com os novos prefeitos para que o Bolsa Família continue sendo não só um dos maiores programas do mundo, mas que tenha o cadastro mais bem focalizado. E as outras iniciativas, ministra do Brasil Carinhoso, na área de saúde e educação, elas continuam? Elas continuam. Eu comentava que o Brasil Carinhoso tem uma característica, que ele teve impacto imediato na renda. Então, a primeira fase do Brasil Carinhoso, em um mês, a gente já começou a pagar as famílias. Agora, em um mês, a gente começa a pagar as famílias. Em dez dias, na verdade, a gente começa a pagar as famílias dessa segunda fase. Mas, no caso da saúde, a vitamina A, o sulfato ferroso já foi distribuído. No caso da megadose de vitamina A, nós aproveitamos a campanha de vacinação de agosto e distribuímos a megadose de vitamina A. Aqui tem farmácia popular, já tem o remédio para asma. Portanto, as medidas estão implementadas. E na merenda escolar, os repasses já são maiores. Eles tiveram um aumento de 66% e as prefeituras aderiram, até sexta-feira passada, ao Brasil Carinhoso para ampliação das vagas em crédito. Então, aquilo que eu disse, que todas as medidas do Brasil Carinhoso estão já implementadas. Então, é uma ação de impacto imediato, porque são crianças e, portanto, não podem esperar. Ministra, só para esclarecer, hoje a senhora falou que são 50 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Do Bolsa Família. Dos quais 2,5 milhões ainda estão em situação de estranha miséria. Exatamente. E antes do Brasil Carinhoso, dos 50 milhões, 19 milhões estavam em situação de miséria. Exatamente, exatamente. 19 milhões. Mas saem dos 36, 17, que permanecem 19. 18 milhões, 980. Tá. Não, a minha dúvida é sair dos 36 ou dos 50 milhões. Não, sair dos 36, porque eu tenho uma... Entre os 36 e os 50 são pobres. Tá. Também recebe o Bolsa Família, é isso. Tá? É isso? Obrigado. Obrigado, então, gente. Você acompanhou ao vivo de Brasília a entrevista da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, sobre a ampliação do programa Brasil Carinhoso, anunciada há pouco durante cerimônia no Palácio do Planalto. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tereza Campelo. Tereza Campelo. Tereza Campelo. Tereza Campelo. Tereza Campelo. A CIDADE NO BRASIL